Música 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 A CIDADE NO BRASIL Nós vamos ver o que eu tenho feito, que o meu amor se perdeu, te mando um beijo, desregal, te damos para a menina, você sempre está distraída, passando a ver, se não o vem. São palavras e busco estrelas, o meu amor se perdeu, te mando um beijo, desregal, te damos para a menina, você sempre está distraída, passando a ver, se não o vem. Não o vem, já não consigo, não o vem, já não consigo, não consigo, não consigo. Já não consigo, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Eu vou te sair. Eu vou te sair. Eu vou te sair. Eu vou te sair. Tchau, tchau. Tchau, tchau.